CAPÍTULO 145 – A SEMENTE DO DEUS HERÉGE TRADUÇÃO, DO CORHANREVISÃO, ZEZIN A Associação de Comércio dos Aliados era responsável pelo tráfico de escravos de várias nações. Como eles podiam escolher entre tantas jovens, era relativamente fácil colecionar doze meninas de impuro. Antes, a Associação de Comércio dos Aliados tinha passado muitos anos e, finalmente, havia coletado dois grupos de doze meninas de impuro. Essas vinte e quatro meninas foram entregues ao terceiro ancião da facção de Acácia, Ouyangboian. Esta foi a razão pela qual Ouyangboian trocou o método de cultivo secreto do poder divino de Acácia. Doze meninas de impuro, quantas você encontrou? O coração de Ouyangjiu a palpitou. Se ele pudesse pegar doze meninas de impuro, ele conseguiria dar um grande passo adiante. Eu já encontrei seis. Zhang Guanyu disse sem sentimentos. Na verdade, foi o outro dia que ele determinou que Lan Yunui poderia ser uma iniciadora. Encontrar mais onze meninas diferentes com base no horóscopo de Lan Yunui, e, ao mesmo tempo em que se cuidava de uma lista com outras condições, era mais fácil dizer do que fazer. A ordem acabara de ter sido passada. Ele estimou que havia apenas um ou duas meninas que foram encontradas até agora. As primeiras garotas eram as mais fáceis, infelizmente, as garotas depois dela eram muito mais difíceis de encontrar. Seis. Uff, bem, não me importo se é verdade ou não. Um ano depois, eu quero ver o grupo completo de doze meninas e impuro. Eu não preciso que a sua aparência e seu talento sejam melhores do que esta mulher na pintura, mas elas não podem ser muito ruins. Com a linda aparência de Lan Yunui e o talento de terceiro grau superior combinados, na população civil, ela era absolutamente um em um milhão. Para coletar doze meninas de tão alta qualidade e também de acordo com o horóscopo era simplesmente impossível. Portanto, Ouyang Jua só poderia reduzir os requisitos. Jovem senhor, sinta-se aliviado. Eu só tenho um pequeno favor para pedir. Milímetro Fale Ouyang Jua já esperava que a razão pela qual Zhang Guanyu veio hoje era pedir-lhe para lidar com alguns assuntos. Caso contrário, porque ele o ajudaria a coletar doze meninas de impuro sem nenhum motivo. Esta busca era uma tarefa enorme em termos de mão de obra e recursos. Eu gostaria de me tornar um discípulo secreto do ancião Ouyang. Eu também espero que o jovem senhor fale bem sobre mim. Um discípulo secreto. Ouyang Jua hesitou um pouco. O talento de Zhang Guanyu estava acima do quinto grau, ainda havia uma disparidade nas qualificações para se tornar um discípulo secreto do ancião do Vale dos Sete Mistérios. Pensando nisso, Ouyang Jua disse, meu tio está em reclusão. Quando ele sair em um mês, vou levá-lo para vê-lo. Sobre se ele decidir ou não o aceitar, dependerá de sua própria decisão. Zhang Guanyu ficou encantado com o coração dele. Ele disse, obrigado, obrigado. Não se aprecie em ser feliz. Eu posso discernir claramente o que é gratidão e rancor. Desde que recebi o seu presente, então, se você tiver problemas, talvez eu possa ajudá-lo. Quanto ao fato de o meu tio ensinar ou não um método de cultivo de alto nível, não é algo que eu possa controlar. Se é conveniente para o jovem senhor, talvez o jovem senhor gostaria de ir comigo na águia do vento celestial para o reino da fortuna do céu e dar uma olhada para ver se existem mulheres que estão de acordo com os padrões de jovem senhor. O jovem senhor certamente achará possível permanecer no reino da fortuna do céu e encontrar mulheres com as quais cultivar. Eu ajudarei a reuni-las e posso absolutamente garantir a sua satisfação. Os olhos de Ouyang Jiu a brilharam. Ir para o reino da fortuna do céu seria bastante bom. Ele já estava entediado com a nação de vento do celestial. Era hora de provar um tipo diferente. E ele lembrou que havia um talento de quarto grau superior que ele havia notado no reino da fortuna do céu, uma jovem cujo sobrenome era Bai. Nessa viagem, ele poderia colecioná-la também. Pensando nisso, Ouyang Jiu a sorriu obscenamente e disse, bom, então eu irei com você nesta viagem. Assim que ele obteve a afirmação de Ouyang Jiu a, Zhang Guanyu sorriu alegremente. Lin Ming, Lin Ming, vamos ver como você vai gerenciar isso. Não importa o quão feroz você é, em comparação com você, eu tenho o apoio de Ouyang Jiu a. Você também tem a capacidade de lidar com ele. Eu vou dar uma olhada quando você tentar se rebelar contra Ouyang Jiu a e será esmagado até a morte pela sua bota. Vencer contra mim em quatro meses. Então vou forçar a data dessa batalha decisiva a três meses. Eu usarei a espada óssea da morte dividindo a vida para arruinar sua vitalidade e torná-lo desativado permanentemente. Eu me pergunto como você vai manter o mito de seu talento então. Milímetro O Banquete do Imperador Lin Ming acabará de receber uma mensagem de som no talismã transmissor de som do Príncipe Herdeiro. Dez dias depois, no Palácio Imperial, haveria um grande banquete e havia até alguns personagens importantes do Vale dos Sete Mistérios que estarão presentes. O Príncipe Herdeiro queria que Lin Ming participasse de todos os jeitos. Figuras importantes dos Vale dos Sete Mistérios Lin Ming ponderou Ele nunca viu alguém do Vale dos Sete Mistérios antes. Embora ele realmente não gostasse de eventos tão chamativos como os banquetes, Lin Ming certamente se tornaria um discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios em breve. Uma vez que apareceria uma figura importante do Vale dos Sete Mistérios, ele estava disposto a participar. Não era apenas Lin Ming, mas todos os jovens fortes da geração mais jovem da Cidade da Fortuna do Céu receberam um convite, incluindo Qin Xinxuan, Bai Jingyuan, Murongzi, Lin Xen, Taku, bem como o resto dos discípulos de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e assim por diante. Toda a Cidade da Fortuna do Céu estava passando por uma limpeza em massa. As ruas foram limpas, os esgotos foram esvaziados, os jardins podados e as fitas coloridas foram penduradas nas ruas da estrada principal. Lin Ming estava imerso na prática então ele não sabia, mas aqueles que o odiavam estariam neste grande banquete. Neste momento, a lua brilhante estava alta e clara no céu noturno. Lin Ming segurou o lança pesada profunda e suave em uma mão, mantendo a lança paralela ao braço e pressionada contra o cotovelo. A lança pesada profunda e suave, de nove pés e nove polegadas e de mil e duzentos jeans era constantemente mantido horizontal enquanto segurada por Lin Ming. Uma tigela de água estava deitada na ponta da lança, sem nem rastro de ondulação. Esta posição era uma que Lin Ming praticou inúmeras vezes antes. A ponte de ferro que bloqueia o rio da técnica básica de lança. Lin Ming manteve os olhos fechados. As pequenas unidades em seu corpo começaram a se adaptar a uma frequência estranha e todos os sentimentos mais íntimos em seu coração eram completamente etérios. Ele não teve o mínimo de pensamentos de distração, para um espectador, ele era simplesmente como uma rocha imóvel sob o céu iluminado pela lua. Os ventos da noite sopravam e a grama ondulava como ondas sobrepostas. Um vagalume verde de tamanho de feijão pousou silenciosamente na borda da tigela na ponta da lança e começou a beber daquela tigela de água. Pode-se ver que nem uma única ondulação se espalhou por ela. Então, Lin Ming lentamente abriu os olhos. Nestes cinco dias, ele já havia se fundido completamente como um com lança pesada profunda e suave. Estender a lança era o mesmo que mover o braço. Mesmo que um pequeno inseto pousou nela, ele poderia sentir isso claramente. O inseto estava desatento enquanto continuava a beber água. Depois de beber o suficiente, bateu as asas e voou para longe. Lin Ming retornou ao seu estado de intenção marcial etérea e começou a revolver novamente a fórmula do verdadeiro caos primordial. Lin Ming estava se tornando cada vez mais habilidoso no estado de intenção marcial etérea. Agora ele podia entrar a qualquer momento e acordar a qualquer momento. Não era como antes, quando ele entrava no estado da intenção marcial etérea ele não sabia a que hora estava. Lentamente, a velocidade de circulação da verdadeira essência no corpo de Lin Ming começou a ser captada. Cada vez que a verdadeira essência circulava pelo coração, sempre haveria um pouco de verdadeira essência que silenciosamente permanecia lá, retida. Como a verdadeira essência começou a se acumular lá, gradualmente começou a revolver. Lentamente, um cristal de verdadeira essência do tamanho de um grão congelado naquele turbilhão de verdadeira essência. Devido à formação deste minúsculo cristal, o fluxo da verdadeira essência acelerou e houve uma fraca sensação de aproximar-se do pico da segunda camada da fórmula do verdadeiro caos primordial. Estágio avançado da segunda camada da fórmula do verdadeiro caos primordial. Com a melhora da fórmula do verdadeiro caos primordial, os músculos e o esqueleto de Lin Ming começaram a vibrar lentamente. As inúmeras pequenas unidades em seu corpo começaram a alcançar uma harmonização extraordinária. Embora Lin Ming já cultivasse a fluido como seda, nunca tinha sido como era agora. Ele tinha um sentimento completamente claro de sua verdadeira essência sendo transformada em filamentos e ele poderia até perceber o número específico de filamentos. Há um total de 5 mil filamentos de verdadeira essência. Esse número apareceu na mente de Lin Ming. Seu fluido como seda estava no estágio de fundação e sua verdadeira essência era capaz de ser dividida em 5 mil filamentos de verdadeiras essências. Se esses 5 mil filamentos de verdadeira essência fossem perfurados em uma rocha, em teoria, poderia causar 5 mil pontos de destruição. Se todos esses pontos fossem destruídos, a rocha seria dividida em vários milhares de peças. Se o alvo fosse uma pessoa, eles realmente encontrariam uma morte cruel. Embora a fórmula do verdadeiro caos primordial tenha avançado ainda mais com o seu fluido como a seda, Lin Ming ainda manteve um estado sem emoções. O pequeno cristal de verdadeira essência em seu coração começou a condensar incessantemente e a partir de sua forma áspera e irregular original, começou a arredondar lentamente, até que ele eventualmente se condensou em uma pequena pílula de cristal, como uma pérola. Esta é a semente da força do Deus herege. Lin Ming sabia que a série de mudanças em seu corpo agora era tudo por causa da formação da semente do Deus herege. A semente do Deus herege era a base da força do Deus herege. A força do Deus herege era a técnica secreta mais preciosa e misteriosa nas memórias desse segundo fragmento de alma. Mesmo as potências no reino divino pensavam que era uma habilidade incomparavelmente incrível, obviamente, era muito poderosa. A primeira camada da força do Deus herege poderia aumentar a força e a força da verdadeira essência em 50%. A segunda camada poderia aumentar em 100%, a terceira camada em 150% e assim por diante até a sexta camada, onde poderia aumentar a força de um artista marcial e a força da verdadeira essência em 300%. Esse tipo de aprimoramento dependia da compressão da verdadeira essência. Para melhorar o poder de alguém em 50%, era necessário comprimir sua verdadeira essência em 50%. Para melhorar o poder de alguém em 100%, era preciso comprimir sua verdadeira essência em 100%. E essa verdadeira compactação de essência, precisamente se baseava nesta semente do Deus herege. Enquanto existisse a semente do Deus herege, se a verdadeira essência comprimida fosse usada, ela se acumularia automaticamente por si só, Lin Ming não precisava gerenciá-la. Lin Ming inadvertidamente passou muito tempo no estado de intenção etérea e agora, finalmente, ele plantou essa semente da força do Deus herege em seu coração. Antes de um artista marcial atingir o período de condensação do pulso, seu sangue e vitalidade eram a base e o coração, que estava no centro de tudo isso, era a principal fraqueza. Mas depois de alcançar o período de condensação de pulso, os meridianos eram a base e o Dantian era o centro desta, de modo que também se tornava uma fraqueza. A semente da força do Deus herege de Lin Ming agora existia em seu coração. Depois que ele avançasse para o período de condensação de pulso, esta semente se mudaria para o Dantian. Depois que a força do Deus herege avançou para a primeira camada, Lin Ming colocou de lado lança pesada profunda e suave. Ele colocou uma mão entre as sobrancelhas e a outra suavemente pressionada em seu Dantian e depois expirou profundamente. Esta expiração era a mesma coisa que uma flecha disparada. Ela criou um turbilhão no ar que girou durante várias respirações antes de finalmente se dissipar lentamente. Eu não pensei que esse avanço da força do Deus herege teria tantos benefícios inesperados para mim, parece que essa força do Deus herege não é apenas uma técnica mística que aumenta o poder de alguém, mas também é útil para cultivo de artes marciais. A força do Deus herege que está no meu coração é propícia para estabilizar o sangue e compactar a verdadeira essência. Lin Ming ficou um pouco surpreso, mas também sentiu bastante relaxado sobre isso. Afinal, isso era considerado como uma das habilidades secretas até mesmo dentro do reino divino, como não poderia ter alguns efeitos especiais. Obrigado. Obrigado.